Eu já estou três semanas com o AirDots 3. Neste vídeo, você vai ver a minha opinião do que eu acho deste produto após três semanas de uso. Então, sem enrolação, bora lá. Olha, nos aspectos gerais, eu gosto desse fone, mas tem coisas que a gente precisa dizer para você, principalmente, que ainda não comprou ou ainda não se atentou a alguns detalhes. A questão da qualidade sonora desse fone, ela é boa. Eu gostei bastante, eu não cheguei a testar os outros modelos, o 2, o 1, o S, mas pelos comentários, até outros canais que chegaram a analisar, informaram que sim, temos aqui uma melhora no AirDots 3 em relação aos outros modelos. Talvez isso aconteça principalmente até pela tecnologia que temos aqui dentro. Temos, por exemplo, a tecnologia híbrida, que ajuda na frequência, no equilíbrio, na mistura de tantos sons graves quanto os agudos. Embora eu não tenha, não sou especialista nessa área, não tenha testado os modelos anteriores, eu achei a qualidade desse som muito boa. Embora também ele não tenha o cancelamento de ruído, e você consegue sim ouvir um pouco do som externo, é um som bem baixo, um som bem suave, que não lhe atrapalha em nada para quando você está utilizando para uma música, para um jogo, seja o que for. Ele não é um fone também gamer, né? Mas eu consigo utilizar ele bem tranquilamente para os jogos, é bom. Como ele tem essa tecnologia de Bluetooth 5.2, o delay, ele existe, claro. Ele sempre vai existir, mas ele é muito baixo, ele é muito pouco. Cheguei a testar até no primeiro vídeo que eu fiz, né? O delay em jogos, como é que ficou, e você pode até conferir depois um outro vídeo que eu já fiz. Sem contar também com a duração da sua bateria, que ela é boa, ela realmente cumpre o que promete. Temos aqui 7 horas, realmente, de bateria no fone de ouvido. E com o case, né? Com a caixinha de carregamento, ele promete até 30 horas, e ela realmente acontece. Então, dor de cabeça com bateria, eu também não tenho nenhuma, não tenho que reclamar. Na verdade, é um grande ponto a eu dizer que esse fone está legal, está me agradando. Sem contar também que temos um upgrade, uma melhora aqui no AirDots 3, que é a questão de você ter agora uma presença de sensor infravermelho. Esse sensor, ele serve para quando você está com um fone de ouvido conectado, né? No seu ouvido, com uma música ou um vídeo rodando, quando você tirar ele, ele vai dar o pause na hora, e quando você colocar novamente, ele vai dar o play. Claro, tem alguns pontos a se considerar, que eu já cheguei a comentar em outros vídeos, que esse sensor, ele não serve exatamente só para detectar quando está no ouvido. Se você, por exemplo, colocar o dedo nele, ele vai dar o play ou o pause, né? E se também você acabar deixando o seu fone parado numa mesa, né? Dependendo da posição em que você coloca, ele vai acabar detectando como uma presença aquela mesa, um objeto, um sofá, que esteja próximo dele, e vai dar play ou pause novamente na música, no vídeo, que não é algo muito legal, mas é só um detalhe, ao meu ver, né? Um detalhe para você realmente se atentar na hora de deixar o seu fone, caso não seja dentro da case, para isso não acabar acontecendo, mas eu tenho que te informar o que eu vi, o que aconteceu, e assim também você ficar antenado. Mas além disso, é claro, para você sempre ficar antenado, você precisa se inscrever no canal e fazer parte da família compra aprovada. Vai e se inscreve no canal, sempre trago aqui conteúdo com uma opinião sincera para você comprar de maneira correta e não ter dor de cabeça depois. Então se inscreve no canal, é de graça, não custa nada, e ativa o sininho de notificação também, que assim você fica sempre por dentro quando eu posto um conteúdo novo. Eu também não posso deixar aqui de dizer sobre o design desse fone, né? Eu gosto muito, eu acho ele muito bonito, acho ele elegante, a sua case também, ela está um pouquinho menor que os outros modelos, pelo que eu estava analisando, você tem uma sensação muito boa quando você passa o dedo dela, você vê que é um material de qualidade, embora não seja caro e também não seja tão barato, ele é mais barato do que muitos outros no mercado, pela qualidade que ele traz aqui dentro. Então é um fone bonitinho, um fone bem legal, eu gostei muito do design que ele traz aqui, seja a sua caixa, seja o seu fone. E sem contar também, né, já que estamos falando aqui da sua estrutura, que temos aqui a entrada para carregamento do tipo C. Isso é muito bom porque os modelos anteriores, a entrada era micro USB. Ou seja, se hoje em dia você tem os outros modelos mais antigos, você vai precisar, por exemplo, quando você vai viajar, vai para algum lugar e precisa carregar a sua case, você vai precisar de dois cabos, um para o seu celular e o outro para o próprio fone de ouvido. Mas agora com a porta tipo C, como a maioria dos celulares hoje em dia já é do tipo C, você pode utilizar o mesmo cabo que carrega o celular para carregar a caixa. Então é muito bom, é realmente uma comodidade, uma praticidade maior que você tem com o AirDots 3. E caso você ainda não tenha e tenha interesse em comprá-lo, vou deixar links na descrição, seja do AirDots 3 ou das gerações anteriores em lojas que eu confio que você pode comprar tranquilo. Uma outra melhora que temos aqui no AirDots 3, que eu gosto, mas tem coisas que precisa melhorar para as gerações posteriores, é o fato que, por exemplo, temos aqui no fone o touch. Agora ele é totalmente touch, não temos nenhum botão aqui para o play e para o pause. O que é bem legal. Mas esse touch pode ter um nível de sensibilidade um pouco maior, um pouco melhor. Por quê? Porque você só consegue dar play ou pause numa música se você realmente tiver o seu dedo apertando bem no meio do fone. Se você colocar, por exemplo, aqui um pouco mais para a lateral, ele não funciona. Às vezes acaba tendo que apertar duas ou três vezes que eu acabo fazendo rápido e não ir exatamente na área onde deva apertar e assim dar o play ou pause no vídeo, na música que seja. E um outro problema também, embora tenha sido essa melhoria em touch, é que não temos ainda um pedido muito grande por mim e por todos os usuários. que é você conseguir diminuir ou aumentar o volume diretamente no fone. Você não consegue e vai precisar realmente fazer isso no celular, o que é algo chato. A Xiaomi poderia já ter melhorado isso. Mas ainda que seja algo que a gente queira muito, por questão de comodidade, não é o que acaba agravando num problema para você não querer comprá-lo. Já que os modelos anteriores também não tinham isso. E esperamos que os próximos acabem tendo essa melhoria. Mas vamos esperar para ver se ela acontece. Mas então, nos aspectos gerais, em minha opinião, ele é um fone bom e é esses os detalhes que eu queria aqui hoje trazer para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que você acha da AirDots 3 e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.